A Prefeitura de Urbano Santos, através da Secretaria Municipal de Educação, deu início ao curso preparatório para o EDEM 2023, denominado a Prova Urbano Santos. Com o apoio de incentivo, de mobilização, o apoio mais concreto que a gente repassa nesse momento é a etapa fundamental que o município é responsável, que também faz parte da vida desses alunos. E nesse momento a gente agradece e a gente tem muita felicidade, muita gratidão que está contribuindo à melhoria do conhecimento dos nossos alunos, para que eles possam encarar a prova do EDEM com mais conhecimento, com mais firmeza, para poder adquirir uma nota máxima e nos orgulhar mais ainda, sendo alunos nota 10 do EDEM, no município de Urbano Santos. O programa oferece aos alunos uma jornada de desenvolvimento educacional com foco na preparação para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui do meu lado, a Juliana Freitas, ela que tem 21 anos de idade, também pretende ingressar na faculdade, portanto, no nível superior. Para você, qual a importância de cursos como esse, totalmente gratuito, voltado justamente para vocês que almejam ingressar numa faculdade? Eu gostaria de agradecer a gestão por essa iniciativa, de suma importância para nós estudantes de Urbano Santos. Não é sempre que nós temos a oportunidade de receber bons professores que já são especializados em vestibulares, em provas como essa, como o EDEM, e Urbano Santos só tem a ganhar com esse projeto, a prova Urbano Santos. Espero, não só eu, mas com os outros estudantes aqui dessa cidade, que nós possamos alcançar boas notas para ingressar numa universidade boa, numa universidade pública, e só expectativa alta. Autoridades municipais também estavam presentes na abertura do curso realizado no Peneirão, a saber, secretários municipais e vereadores, como é o caso da parlamentar e da Alina Espíndola. Nosso prefeito está de parabéns, juntamente com a Secretaria de Juventude e Educação. A gente sabe que o ensino médio não é responsabilidade do município, mas ele tem a boa vontade de estar através desse projeto. A gente já foi chamado para fazer a lei, a lei de incentivo, que esse projeto venha a acontecer todos os anos, porque para acontecer ele gera um custo, então a gente vai elaborar a lei juntamente com os demais vereadores. O presidente do Poder Legislativo, vereador Ednilson Moura, também estava presente no local. Aqui do meu lado, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Ednilson Moura. Presidente, nós sabemos que a educação, ela transforma a vida, se transforma o futuro, não só do estudante em si, mas de uma família inteira e até mesmo de gerações de um país. Agora, dito tudo isso, queria que eu falasse acerca desse programa em si, aqui para o município de Urbano Santos. É um programa que veio acalhar o nosso município, uma iniciativa do nosso prefeito, da nossa deputada, Iracema Vale, nosso prefeito Clemilton Barros, que esse programa aprova Urbano Santos, que vai, nada mais, nada menos, que tirar as dúvidas, dar aqueles macetes para os nossos jovens, que estão no ensino médio, a fazer uma boa prova no Enem. A gente sabe que tem muitos pais que não conseguem manter os filhos na capital, e, diante disso, o nosso prefeito teve esse cuidado, essa dedicação de trazer esses professores renomados no nosso estado para darem essas aulas, que serão sábados alternados, porque, certamente, com esse programa, teremos o maior número da história da nossa cidade de aprovados no Enem durante esse ano de 2023. Faltam três meses para as provas do Enem 2023. A edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. A Tavila Reis estuda no Colégio Estadual Esteflora de Araújo, e ela também está pensando em ingressar na faculdade. Para você, qual a importância de um curso como esse, preparatório para o Enem 2023, e totalmente gratuito? Nem todos nós, como estudantes que moramos na zona rural, não temos essas oportunidades de graça para poder estudar. E, além desses aulões que estão acontecendo aqui, já teve outros que aconteceram lá na Esteflora, com a ajuda do estado também, que foi muito importante para ajudar e auxiliar a gente, e motivar também para ter e conseguir uma boa nota no Enem. Estudar para o Enem traz desafios que podem parecer insuperáveis, mas não se assurte. Existem muitas formas de enfrentá-los e conseguir resultados satisfatórios. Conforme ressalta o professor Luciano Mourão, e que também é médico infectologista, com vasta experiência de 35 anos em preparatórios para o Enem. Professor, como se dará esse preparatório aqui no município de Urbano Santos? Bem, o preparatório foi planejado para qualificar os alunos aqui do município com oito encontros. Então, nós vamos ter todas as disciplinas do Enem sendo trabalhadas. Vamos focar principalmente na parte de redação, para que os nossos alunos alcancem a tão sonhada nota mil. E teremos também uma psicóloga, que vai estar fazendo o acompanhamento psicológico dos alunos, e trabalhar tudo aquilo que interfere e prejudica no bom resultado do Enem. A ansiedade, a preocupação, a autoestima. Então, nós teremos aulas a cada 15 dias e teremos o acompanhamento que será feito para a nossa equipe através de um grupo de WhatsApp, onde os professores estarão disponíveis para sanar todas as dúvidas que os nossos alunos tiverem. Na corrida contra o tempo para a prova, que será realizada em novembro, o recomendado é que o segundo semestre seja voltado para um reforço a mais nas revisões. E aqui do meu lado, o prefeito Clemilton Barros. Ele que vai falar acerca do A Prova Urbano Santos. Um programa que tem tudo, inclusive, para virar lei. E vai absorver de uma forma gratuita alunos da rede pública, mas também privada, prefeito. O objetivo do programa A Prova Urbano Santos é promover aulões preparatórios para o Enem de forma gratuita, com material didático gratuito, para que esses jovens possam adquirir conhecimento e ter sucesso nas provas do Enem. Com isso, ingressar na universidade. Esse programa é uma iniciativa de nossa gestão em parceira com a Iracema Vale, nossa deputada, e que hoje nós estamos lançando em Urbano Santos. Mas queremos, além disso, queremos tornar uma política pública, aprovar na Câmara, para que todos os anos estejam garantidos que os jovens que estão concluindo o terceiro ano possam ter, de forma gratuita, com o professor renomado, como é o que está acontecendo hoje, a oportunidade de estudar, se preparar para fazer o Enem e, com isso, ter sucesso. Não tenho dúvida de que esse programa vai mudar a vida de muitos jovens desse município. através do conhecimento, através do dinamismo, com apoio psicológico, com todas as ferramentas e a estrutura necessária que nós teremos para que eles possam ter sucesso.